Seguimos aqui com o Jogo Aberto Regional na tela da Band, muito obrigado pra você que nos dá uma audiência fantástica para o Jogo Aberto Regional que hoje está trazendo o Orley Sena, ele que é vice-presidente do Guaranista aqui conosco, já já seguimos batendo papo aqui com o Orley Sena. E agora eu tenho uma ótima notícia pra você que gosta de futebol, ou melhor, pra você que é apaixonado pelo seu time, que está sempre acompanhando ele, não importa onde você esteja, é o Infinity Torcedor da TIM, nele você tem todas as vantagens do Infinity que todo mundo já conhece com o conteúdo inteiramente grátis do Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Com o Infinity Torcedor você vai receber notícias diárias, alerta de todos os golzinhos do clube pra tocar no seu celular e muito mais, tudo pra deixar você ainda mais perto do seu clube. Um golaço! Se você já veste a camisa do Infinity, ligue agora, estrela 222 e ative gratuitamente o conteúdo do Infinity Torcedor. Se você ainda não é TIM, compre já o TIM Chip pré do Corinthians, Palmeiras e São Paulo e demonstre ainda mais amor pelo seu time. Infinity Torcedor aqui bate um coração apaixonado, TIM, você sem fronteiras! Reforma do Majestoso. O gramado do Majestoso começou esta semana a passar por reformas. Este ano, a grande preocupação da diretoria é melhorar o sistema de drenagem, que este ano deu o que falar. A primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil entre Ponte e São Paulo precisou ser adiada, porque a drenagem não funcionou bem depois de um forte temporal que caiu naquela noite em Campinas. As obras devem durar cerca de 20 dias. Além disso, a administração do estádio já tem os laudos pedidos pela Federação Paulista de Futebol para que a macaca faça a estreia no Paulistão em casa, dia 20 de janeiro, contra o Mojimirim. E agora vamos falar de mais uma novidade naturalmente muito saudável da Passarim Bebidas. O suco de uva integral Mastela é o suco de uva integral Mastela, é integral mesmo, não contém açúcar, água e nem corantes. É saboroso, muito nutritivo e é uma fonte rica de fibras e um poderoso antioxidante. Com embalagens de 500 ml, 1 litro e 1,5 litro, o suco de uva integral Mastela é ideal para toda a família. Tenha sempre na sua mesa, tome saúde, peça suco de uva integral Mastela. Mais uma novidade da Passarim Bebidas. Ligue 11, o código de área 3308-8400. Aliás, a Passarim fez o espumante dos times de Campinas, Guarani, Ponte Preta, Ponte e Guarani. Espumante, o pessoal fala champanhe, mas champanhe é só da região de champanhe na França. É o espumante para você tomar agora nesse período de Natal e esses espumantes estão à venda lá no Iga, no Atacadão, no Atacado Iga. É só procurar lá com o logotipo do Guarani e com o logotipo também da Ponte Preta. Orley Sena é o vice-presidente do Guarani. Qual que é o plano imediato? O que vocês têm em mente? Segunda-feira, aliás, que hora que vai ser a aclamação? É a aclamação, né? Isso, vai ser na parte da tarde, a partir das 5 horas, né? Provavelmente, se não houver outra chapa, nós acreditamos que não. E aí, logo de imediato, no dia seguinte, já vai poder assumir, porque como vai ser aclamada, já pode ser homologado, não havendo outra chapa. No dia seguinte, já podemos... Mas ainda pode escrever uma outra chapa? O prazo estatutário permite, né? Por isso que está em aberto, ainda está aberto até o dia 10. Porém, eu acredito que não vai aparecer nenhuma chapa, porque na própria reunião do Conselho, ninguém mostrou interesse em participar. Isso era bom também deixar claro, Batista, que o próprio Álvaro Negrão poderia, sim, sair da chapa, fazer uma chapa dentro do Conselho, o que ele acabou abrindo mão. O Mudijá também, pois já está passando por isso de outras eleições, também tinha uma chapa pronta. Então, a união é, sim, verdadeira. Houve a coalizão no sentido de realmente ajudar o Guarani, fazer o que for melhor para o Guarani. Porque hoje uma eleição demoraria muito tempo, o próximo presidente assumiria no final de janeiro, comecinho de fevereiro. Então, é o seguinte, vai ser no período da tarde e aí é feita uma aclamação. Não aparecendo nenhuma outra chapa e toma posse já imediatamente ou não? Seria imediatamente e no dia seguinte já começa a tomar as medidas, né? E legitimado. E o que vocês têm em mente? Qual que vai ser o primeiro trabalho? O que vocês pretendem fazer? Qual que vai ser o primeiro ato? O primeiro ato, nesse primeiro momento, já buscamos dinheiro, alguns aportes financeiros para fazer os pagamentos, esse terceiro salário, que também é complicado hoje efetivar isso sem ter legitimidade. E logo em seguida também já valeu apresentar aí, provavelmente, né, que está na mão do Cláudio Corrente e do Wilson, os novos nomes que estão sendo cotados, quem sai ou se não vai sair, comissão técnica e tudo mais. Então, já pensando no Paulista para o ano vindouro. No momento, o Guarani, você já tem conhecimento do Caixa lá? O Guarani tem algum dinheiro para pagar alguma coisa e tal? Ou vocês vão ter que levantar integralmente? O Rodrigo Ferreira, que é o presidente do Conselho, numa entrevista que nos concedeu ao vivo, falou num valor aí de 7 milhões de reais para fechar o ano. Tem alguma coisa em Caixa ou não? É, aí esses valores estão incluídos tudo, né? Toda a área cível, trabalhista, folha, os atrasados. Então, não temos esse aporte. Com certeza conseguiremos pagar o incêndio, que seria 13º, férias e principalmente o pagamento. Os atrasados dos funcionários, nós tivemos uma reunião, inclusive, conversamos e colocamos para terem paciência, que será resgatado e será pago, mas com certeza para o ano seguinte. Esse ano não tem esse aporte nesse montante nem de 5 nem de 7 que foi comentado na imprensa. O Orley continua conosco. E você, ainda não comprou o seu presente de Natal? Então, essa dica aqui é para você presentear quem você adora, né? Quem adora pedalar, hein? É a bicicleta Mormay Innovation Aro 26. Linda! Aí está, moderna e super confortável de andar no parque, na praia, ou até mesmo para quem gosta de uma aventura mais radical. Essa aguenta o tranco! E olha isso aqui, ó! De R$ 799,90, ela sai para você por apenas R$ 399,90. E em até 12 vezes de R$ 33,32. Bom, né? É isso aí! Livre-se da correria de fim de ano nas lojas, computador ligado e celular na mão! Então, acesse agora, www.netshoes.com.br e curta o verão com a Mormay Innovation Aro 26. E receba a sua, né? Aí na sua casa, com todo conforto, sem correria, sem problema, sem fila para estacionar e sem nada, né? Não tem que pagar estacionamento, é... negócio é complicado, é no computador. Então é isso aí, Netshoes, é assim! É digital, é do seu jeito! Netshoes! Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, uma da tarde, NETO LOC ou Boca Larga! 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 NETO LOC ou Boca Larga!